É Daiane Ortega, tem uma loja de calçados feminino. Gente, a mentoria foi uma virada de chave. Tem um ano que agora que eu tô na mentoria, um ano, e eu entrei na mentoria em outubro, em setembro, eu fiz o lançamento sozinha, eu fiz 20 pedidos em um lançamento. E depois da mentoria, agora, né, eu não faço menos que mil pedidos no lançamento. Então é mil, mil, duzentos, mil e quinhentos pedidos em todos os lançamentos. Pra mim foi fundamental. Três milhões no ano. Pra mim, assim, eu tinha muito sonho, sozinha, não ia conseguir. Eu precisava de ajuda, tentei várias estratégias, pesquisando, foi quando encontrei a Sabrina, né? Então todo o apoio, a rede de apoio que a gente tem, né? No Telegram, nos grupos, né? Então pra mim foi fundamental, que a gente fica sozinha nesse mar, né? Sozinha, não tem quem tirar opinião, quem que vai te ajudar, é só concorrente, né? Você tem como compartilhar com outras pessoas, pegar dicas, e alguém, né? Uma consultoria ali, que te ajuda, te dá o direcionamento. Eu acho que ajuda com banheirismo e abraça, né? O abraço, não tô sozinha, né? A gente tem com quem compartilhar, tem pessoas pra te ajudar. Eu acho que eu não me sinto mais sozinha, né? O empreendedorismo, ele é muito solitário, né? A gente tem uma rede de pessoas que você pode compartilhar, se tem alguma dor, você coloca ali, as pessoas te ajudam, né? E as estratégias, né? Sem estratégia, nunca tinha chegado a esse valor, né? De três milhões.